O meu Brasil é um país tropical A terra do funk e a terra do carnaval O meu Rio de Janeiro é um cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional Tem Deus, DJ! Vem! Becalhadora e 15 muito, então Ainda chega em boa disposição Hoje sim, ganha sugestão, sentindo a perdição E faz o quê? 45, é um pistola É que ainda tem DM-16 Eu vou dizer para vocês E tem 7,6, assim que 7,6 é a dor E o fuzil tá saindo Nesse país todo mundo sabe falar Que padrão é perigo, até lugar ruim de se morar É muito visitada por toda a sociedade Mas existe violência em todo o campo da cidade Por falta de ensino e falta de informação Pessoas cobram as cartuchões em munição Se meter em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentir ou protegido Vem! 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 Obrigado.